Cubatão registrou 547 novas carteiras assinadas, sendo o principal fator positivo para o crescimento da Baixada Santista. A cidade marcou 32,7 de todo esse número positivo de contratações. A Baixada Santista registrou mais de 1.600 contratações em junho deste ano, um aumento de 453% em comparação com o mesmo período do ano passado, com 302. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED. O balanço é levado em consideração o saldo de contratações e demissões. Se comparado a maio, a região registrou um bom desempenho em junho, apresentando 3,9% de todas as admissões do estado de São Paulo. Aqui em Cubatão, o setor de serviços foi a melhor área da cidade com 464 novos empregos. Isso significa um aumento de 848,3% se comparado com o mesmo período do ano passado para toda a região da Baixada Santista.